Dizem que eles vieram do Centro-Oeste, de Goiânia, mas na verdade eles vieram de outro mundo. Banda Uó! Do outro lado, do universo, eles são o Choque do Magrissa! Vocês sabem no que vocês estão se metendo? Eu gasto! Vocês vão ter que atrair o público com bom papo, com boa música, com boa comida. Vamos comprar aqui na barraca da Banda Uó. Fiosque do Magrissa! E ainda fazer um show de improviso no final. Nosso quiosque vem sendo da Uó. Pra completar vem um convidado que vai avaliar tudo isso. Puro entretenimento, gostei, gostei. Só que é guerra! Batalha de quiosques, na MTV.